Tiktok, vou abrir o tiktok pra ver se tem alguma coisa Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do exército brasileiro? Sou coronel O Zé foi me dar trabalho mesmo, foi na escola Pensa num cara pra gostar de estudar O que ele fazia na escola? Seis e ônibus, ou melhor, seis horas, onze minutos Os ônibus da capital Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca Aquele personagem dos Star Wars, o Chewbacca disse Tô imediatando Muito triste E eu fiquei prestando atenção E como é que eu continuo agora depois disso? Achei que ele ia falar alguma coisa O futebol consegue surpreender E ao Plaza Hotel, né? Que será exatamente a primeira Copa Cariri de futebol Só site em grama sintética natural Serão, opa, um pequeno Desastre aqui Nada, nada, ali foi nada E aí, senhora, o que foi que disseram aqui? Eu vim pegar as camisinhas aqui Aí vim só duas horas Na tarde, as camisinhas pra dar uma furada Minha quatro Eu quero levar E aí, eu vim, 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 eu v a obra ganha 50 reais por dia você tá muito bem aqui no exército amor tem disciplina consciente você pega o que você quiser aí você anota e dia primeiro quando receber você paga normalmente eu pego escondido obrigado qual feminino de cachorro cachorra a dela e qual família de gato da tela nossa passo aqui não tem como a gripe eu tô até bom cara mas o que tá me mais matando não caga nele que eu peguei aqui não quebra uma tochinha porque você pira a minha chota sempre o ala nem sempre o ala mas sempre o ala todo mundo de prova aqui ó ó só acredita em ele todo mundo de prova aqui ó ó todo mundo de prova cachorro não tá cantando ó ruiva cachorro agora bota aqui ó olha só galera a mágica tem condição parece o bios véi o que é isso tem que testar véi e eu vou ter que testar mano botaaufaka bota outra hora ó tiramos que irmão e dois 3 Boa até ela. Tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Mano... Isso tem que ser testado, véi. Ei, Murray. Adestado. Alô, adestado! O Nenino Ninja! Lavei, mano. É, quero ver que isso é bom mesmo, misericórdia. Volta, volta. Qual? Qual? É do exército. É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Só metade, só metade. Só metade, só metade. Soldado primo, destaque de um dos cursos mais sugados do exército brasileiro, um curso de formação de cavo, um dos recordistas mundial para a implementação política, Boa! E a vida do universo, manipulador de produtos perigosos, operadores do pênis, o pitbull que me mordeu, até hoje tem pesadelo, é o c******, seu voto, seu voto! Pô mano, como é que o cara não pode rir né? É louco. Terreiro de Caatinga, nove mil duzentos e noventa, em uma das minhas massas, caminhando pelo polígono das secas, sem água, há cinco dias, o meu soor vem do sertão Biramar, Caatinga! Sargento Alex, de infantaria, barra 18, formado na ESA, escola de sargento das armas, a melhor escola de formação de sargentos, do mundo, escalador militar número, onze mil quatrocentos e cinquenta e um, adaptado ao ambiente selva, monitor, selva! Soldado 748, ao silêncio do céu, uma vez pé, sempre pé! Eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. Você sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu... Quem é? O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França. O Macron é o presidente da França? O presidente da França. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Ah, Biden. Da China? Não sei também. Bom dia. E aí Comemos uma massa Comemos uma massa Comemos uma massa comemos uma maçã 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 Esta é a última cena. Este foi o último programa do Chapolin Colorado. E o público também precisa descansar de você. Se aproveitam de minha nobreza. Nós nos vemos amanhã de novo, neste mesmo canal, e na mesma hora. Mas agora eu tenho que sair daqui, eu vou pra... pra Capucu. O Zeno, mas não há pior luta do que aquela que não se enfrenta. Não te ensinei a consolar os seus momentos de raiva. Não te ensinei a medir o seu caráter. Isso que pra vocês dá motivo deseado, deveria ser motivo de admiração. Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo. Marcelo, olha só quem vai aparecer aqui atrás. O Chaves. Eu sou fã, você aí de casa também. Depois de 36 anos, o SBT vai deixar de exibir o seriado a partir de amanhã. Defeitos eu tenho muitos mesmo. Que tem medo, mas é valente, porque eu enfrente o problema, sabendo que tem medo. Mano, doideira, a nova geração não vai saber quem que é, né mano? Quem não vai estar todo dia na TV ali? Mas tu mandou visa e sabia, ela falou, quem é meu loves lindo? Foi eu. O Flynn é vesgo pra dentro, o Alan é vesgo pra fora, nem isso é igual. Ai, que puto. Nossa. O que você jogou aqui? Você chorou? Mas tem que jogar uma tartaruga, não faz mais. Não tem que sofrer. É o senhor que tirou a mão mesmo, ele é vesgozinho, viu? Não, 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 não tô só criticado aqui, velho. Ele gosta de falar que ele tem 18, mas ele tem 21. Vazei, gente, vazei. Ele tá zoando. O Alan tem 31 anos, velho. Como seria o Alanzoca de barco? Vamos fazer o seu grito, mano. 33? Vou dar um soco mesmo. Vamos, sai no buraco! Onde é o buraco? Vério, olha o meu, porra. Olha, 33 agora. Porra, se na volta. É, a Maitê tem que conquistar o Alan todo dia de manhã, quando ele acorda, porque ele não lembra dela. É igual o que eu tava lançando. O couro de vestido de noiva, eu quero casar. Já faz oito anos que você está com a Maitê, é curioso saber quando você vai pedir ela em casamento. Ah, cara, calma, que ele tá com pressa, velho. Calma! Para! Calma! 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 Ai, meu Deus! Vai, vai! Tranca a porta! Ai, saco, mano! Onde tá o Alan, gente? Pelo amor de Deus! Eu quero que vocês sempre podem ganhar o LJ que ele tá! E não é assim! Fica em chave! Fica em todo onde ele tá! LJ! Fica! Fica! Que isso, velho? Tô com a galera, meu Deus! Sim, eu achei que ela tinha pelado. Não, não, não! Ele é uma... Ele está lindando. Ele é um... Ele é um... Ele é filho, né? Ah, vai, vai. Ele é um... Eu acho que ela... Eu acho que ela... Ele é um... Ele é um... Obrigado.